Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estou aqui de novo. Esse vídeo é para participar de vocês como que anda o andamento, né? É diário da mudança. Vim dar uma satisfação, conversar um pouquinho, quero que seja um vídeo rápido. Eu gravei aqui na chácara as plantas, um pouco o movimento aqui das plantas que vai para o caminhão, que vai levar. Então, eu já tirei bastante planta dos lugares. Bom, mas vamos falar como que estão as coisas. Depois eu vou falar das plantas. Bom, para começar, estamos muito cansados. Mas é um cansaço, gente, muito grande. Todos nós, eu, meu marido e a minha filha Bianca. Muito cansados porque a gente está trabalhando demais. Mas eu posso dizer para vocês que eu já mudei muito na minha vida. Muito mesmo. Fiz mudanças, assim, até para outro estado. Mas essa mudança aqui está sendo muito cansativa. Mas muito mesmo. Nós estamos, assim, esgotados. Eu devo estar até abatida, né? Porque a gente está trabalhando demais, demais. Porque o que aconteceu? Nós resolvemos mexer lá na Casa Nova, né? Vocês viram que eu estava com o pedreiro lá. O pedreiro falou que ele ia fazer a obra em quatro dias, mas era bastante serviço. Acabou que demorou uma semana. E hoje é uma quarta-feira. Acho que eu vou colocar o vídeo hoje no canal. Mas nós viemos embora de lá. Nós fomos na segunda bem cedinho, essa semana aqui. E voltamos ontem, terça-feira, à noite. Nós chegamos aqui dez e meia, mais ou menos, da noite. Viajando de noite, pegando estrada e ultra cansados. Nós, esses dois dias que nós ficamos lá, nós ficamos limpando a casa. Fazendo faxina, eu e minha filha, e o meu marido pintando. E ajudando também, porque ele que ajudou a lavar aquela área da churrasqueira que ele queria pintar. Mas ela estava tão suja, tão suja, porque vocês viram no vídeo anterior, que ela estava cheia, aquela área lá, aquele quintal, é um quintalzinho, né? Tinha muita entulho, muito entulho, né? Porque quebrou o piso, entulho de reforma, né? Tinha sacos e sacos lá de entulho. E aí, ontem, foi de manhã, foi uma... não, foi na segunda. Segunda, na hora do almoço, foi um carreto lá, buscar aquele entulho. Aí, foi assim, ai, que alívio. Levou tudo aquele entulho fora, levou embora, né? Nós pagamos uma pessoa para ir lá recolher o entulho. E aí, tirando o entulho, já dá para a gente começar a limpar. Meu marido estava terminando as pinturas. Na verdade, ele terminou de pintar a varanda do meu quarto, aquela varandinha que sai da porta do meu quarto. Ele terminou de pintar ontem, no final da tarde. E de manhã, eu e minha filha lavamos lá, mesmo antes dele pintar. Aliás, nós lavamos para depois ele... estava bem sujo lá, né? A gente lavou aquele toldo. Vocês viram que na janela do meu quarto, tem um toldo, né? Tinha um toldo que estava imundo. Nós demoramos um tempão para lavar aquilo lá, mas ficou limpíssimo. Então, é tudo gostoso, né, gente? Aí, a gente lavou bem o chão, os murinhos ali, tudo. E meu marido, à tarde, pintou. Com bastante cuidado para não sujar. Aí, nós limpamos os quartos, o corredor. Eu dei mais uma lavada no banheiro de cima. Depois, nós lavamos... já tínhamos lavado na segunda-feira. Nós lavamos a cozinha, o quarto dos fundos, a edícula, o banheiro. E lavamos aquele pedacinho lá da churrasqueira. Aí, meu marido ontem pintou ali, da mesma cor que era, amarelo. Eu comprei um amarelo canário, da Souvenir, não fazendo propaganda, para pintar as paredinhas lá da varanda do meu quarto. E aquela parte lá de fora. Mas ficou tão bonito. Então, assim, nós estamos, no momento, no amarelo, tá? A parte de fora da casa é toda amarela. De fora, a garagem nós não pintamos, porque não precisou. Mas a parte externa, né? Os quintais, as lajes e tudo, foi tudo amarelinho. Ficou muito bonito. Amarelo mais forte. Nós usamos dois tipos de amarelo, que eu vou mostrar depois. Mas, enfim, o que eu queria falar é que a coisa está nesse pé. Nós conseguimos lavar toda a casa, sala, cozinha, quintal, lajes, varanda, garagem. A garagem estava imunda. Lavamos tudo. Molhei minhas plantas, né? Lavei as plantas, porque elas estavam cheias de pó, as que estão lá. E agora, hoje, nós acordamos cedo e já viemos para cá. Para cá. Já começamos nas arrumações das plantas. Eu arrumei aquele cantinho lá, que eu vou mostrar no vídeo. Lavamos tudo. Tiramos algumas estantes. Lavamos as estantes, porque eu vou levar para poder pôr plantas. Então, assim, tirei meu chifre de viado da árvore, para não esquecer. Uma orquídea que estava pendurada. Vou deixar umas plantas aqui para a nova moradora, porque vou deixar uns presentinhos aqui para ela. Que planta para mim é presente, né? Não vou depenar a chácara. Mas vou tirar as minhas plantas de coleção e as plantas de vasos, né? Mesmo vasos, alguns eu vou deixar. Bromélias, por exemplo, eu tenho no chão, plantado ali em volta do IP amarelo. E tinha em vasos. Aí eu vou deixar uns dois vasos para ela e vou levar dois. Então, eu estou assim, olhando tudo para não esquecer o que eu quero levar. E agora está uma bagunça de planta para todo lado, que eu vou mostrar. Mas organizei meus utensílios de plantio e a gente não para de trabalhar, gente. Aqui dentro é caixa para todo lado, saco para todo lado. E a gente encaixota, encaixota, encaixota e parece que não acaba. Então, assim, quando você mora em chácara, você acaba acumulando muito mais coisas. Então, por isso que eu falei, essa mudança está sendo a mudança mais cansativa e mais difícil de todas as mudanças que eu já fiz. Eu sou uma pessoa que eu já mudei muito, muito mesmo. Mas essa está sendo bem difícil por causa disso, né? Nas outras mudanças eu não tinha tantas plantas. Parece que eu pego, pego, pego planta e parece que não acaba. Sabe? Está muito engraçado. Mas agora, amanhã, eu vou tirar mais algumas. É que eu não estou tendo mais aonde pôr. Então, eu preciso das caixas. Eles não quiseram a mudança, não quis trazer antes para nós. Poderiam trazer um dia antes, mas não quiseram. Essa transportadora. Então, eles vão trazer só no dia mesmo. Então, enquanto eles estiverem colocando os móveis no caminhão, as coisas, as caixas, as caixas grandes, as minhas coisas da casa, eu vou pedir para a minha filha me ajudar, né? A gente vai depressinha colocando as plantas nas caixas. Mas eu já estou colocando em bacia, em balde, porque eu falei, vai que as caixas não dê, eu já estou adiantando aqui uma parte. É, porque o que eu não quero, gente? Eu não quero ir embora e voltar para trás para vir buscar. Porque como eu tenho que viajar, né? Para vir aqui. Ah, eu já desfiz a minha gaiola, né? Acho que eu... É, eu fiz um videozinho mostrando. Eu tirei todas as plantas da minha gaiola, não consegui plantar ainda, nem sei se vai dar tempo de plantar. Eu vou levar desse jeito, se der, né? Se elas ficarem bem, eu plano, mas a suculenta aguenta. Tirei da gaiola, eu vou levar a gaiola vazia, porque as plantas não estavam bonitas também, né? Mas é isso que eu tinha para falar para vocês. O andamento está assim. Então, hoje é uma quarta-feira. Foi assim, essa semana foi assim, muito corrido mesmo. Desde a semana passada. Então, a gente foi fazendo as coisas devagar e mesmo assim, está cansativo e está corrido. Imagina se eu tivesse deixado para fazer tudo dois dias antes, três dias antes. Ou um dia antes. Então, é isso. Os cachorrinhos já foram. O Doug e a Mili já foram. Estão na casa da minha filha, a Carolina, que mora em São Bernardo. Estão lá com ela. Vai ficar lá até sexta-feira, que é o dia que eu vou mudar. Vamos mudar a sexta, tá? E as minhas gatinhas, Leia e a... Vem aqui, mamãe. Vem. A Leia e a Anne estão aqui. Vão junto com nós no carro no dia da mudança. Nós quisemos dividir os animais, porque nós não quisemos trazer, levar os quatro no carro, tudo de uma vez, porque o carro também vai cheio de coisinhas dentro, porque tem coisas que a gente quer levar no carro, né? Então, a gente dividiu. Foi uma ideia maravilhosa, porque o Doug e a Mili já estão lá com a minha filha, né? Inclusive, a Mili é da minha filha. Ela morou aqui cinco anos comigo, mas ela é da Carolina. Então, tá lá com a Carolina. E as gatinhas, não, né? As gatinhas não dá pra deixar com ninguém. As gatinhas têm que ficar sempre com a gente. O que dá dó, gente, é que quando a gente viaja e vai os três, eu, o Paulo e minha filha, a Bianca, as gatinhas ficaram sozinhas esses dois dias. Aí eu tava preocupada. Deixamos bastante água e ração. Mas elas estavam bem, né? Ela tem as caminhas dela, tem todo esse quintal, tem a varanda pra se refugiar caso chova. Então, assim, não tem problema. O que dá dó é que elas sentem falta da gente, né? O gato, eles sentem que a casa tá vazia, que não tem ninguém na casa. Quando nós chegamos com o carro... Olha lá a Leia. A Leia é a caçadora. Ela tá ali, ó, tentando caçar. É um passarinho, acho. Quando a gente chega, as gatas vão lá nos receber, igual o cachorro faz, sabe? Gracinha. Então, sexta-feira, elas vão com a gente na mudança. Teve gente que perguntou, ah, não vai deixar as gatas? Ou não vai dizer... É, não vai deixar as gatas. Claro, não vou deixar. Elas vão me dar muito trabalho lá. Tem todo um trâmite que a gente já pesquisou, já conversei com a veterinária, como que lida com o gato quando chega. Então, a gente já tá esperto aí. Já compramos caminhas novas, a gente já se preparou totalmente pra levar elas lá pra casa nova, pra fazer a adaptação. Tá bom, gente? Eu vou finalizar aqui, e agora vocês fiquem com o restante do vídeo, eu mostrando aí o andamento aí da arrumação das plantas pra mudança. Teve gente que pediu, que queria ver como que eu ia fazer. E amanhã eu gravo mais e vou colocando no canal, tá? E tem mais uns vídeos que eu vou colocando até o vídeo, até chegar o vídeo da casa lá já, com as coisas lá, com os móveis lá e com as plantas, né? Tá bom? Continuem aí. Oi, gente. Ó, vamos lá. Como que está a arrumação das minhas plantas nessa mudança, né? Gente, nós estamos trabalhando muito. Mas tá. O palete vazio, os dois jardins verticals já tiramos, ficou a marca, ó. Olha como desbotou a parede do sol. Aqui é um suporte muito sol. Ali estão plantas, que eu vou levar, ó, latas. Ali tem dois caixotinhos com plantas. Aquelas plantas todas, a roda de carroça vai. A jardineira de madeira, já tirei, tá aqui embaixo. E aqueles vasos. Aqui, ó, uma jardineira de madeira tá ali e a outra tá lá. Tá até feinha, né? Preciso arrumar, mas lá eu vou mexer nas plantas. Eu não tenho tido tempo. Esse vaso tá lindo. Então, aqui vai ter planta. Eu vou espalhar essas plantas, né? Pra todo lugar. Essas latões aqui é de terra, né? Coisas que eu uso pra plantio. As latinhas ali, eu ainda não tirei, porque eu vou tirar quando chegar as caixas, que a transportadora vai trazer. Mas eles vão trazer só no dia da mudança. Falta tirar as plantas, mas já tirei bastante. Nessa parede, eu tirei tudo em volta desse jardim vertical, que eu vou tirar depois. as plantas ali tem algumas que estão muito, que estão feias. Aqui já tem uma bacia, que eu tô morrendo de dó, porque já caiu um monte de folhinhas, né? Dessas suculentas aqui, que são fáceis de cair. Não sei se elas vão assim, nessa bacia. Porque eu não sei como levar. Eu tô pensando em pôr um saquinho, um saco, sabe? Aqui assim, nessa, naquela, pra proteger um pouco. E aqui, né? Todas essas plantas eu vou levar. Aqueles dois vasos eu vou deixar. Aquelas plantas ali também estão, mais ou menos, nem vou levar. Gente, olha aqui, que gracinha. Ó, a minha orquídea sapatinho. Que coisa mais fofinha. Como é lindo, né? Deus é tão perfeito. Eu trouxe pra cá, tava lá no pomar. Tá com flores, ó. Porque eu fiquei com medo de esquecer. Tem mais um vaso. Né? Aqui tem plantas que estavam nos, nos jardins verticais, né? Tanto no pallet, quanto no, nas venezianas. Aqui em cima da pia, eu já tirei tudo. Vou mostrar onde eu pus. Pus umas plantas aqui. Aquela ali tá horrível. Tá toda comida, ó. Tem umas bonitinhas aqui. Ali, bromé. Essa aqui eu não vou nem levar. Aqui é aquele vaso de sapatinho que eu fiz. Agora que ela tá ficando bonitinha, vai dar florzinha. Demorou um pouco pra pegar, né? Esse canto aqui, ó. Quem lembra? Eu tinha estantes aqui. Hoje de manhã, eu lavei tudo aqui com sabão, ó. Lavei tudo. Tirei as estantes, lavei as estantes que eu vou levar. E pus aqui. São plantas que eu vou pôr nas caixas que eles vão trazer. Os tijolos estão ali. Aqui tá tudo limpinho. Lavei. Pra entregar, né? Mais ou menos. Lógico que a pessoa que vai morar aqui vai limpar tudo. Lavar, pintar. Provavelmente vai pintar, né? Mas eu já deixei. Pelo menos aqui tem mais um caixotinho que eu pus plantinhas, ó. Né? E todos esses vasinhos aqui, ó. Eu pus aqui provisoriamente nessa estante. Eles vão embora comigo, né? Aqui também, esses caixotinhos eu vou deixar. Mas eu deixei umas coisinhas aqui que eu vou levar. Né? Ó. Tirei o meu chifre de viado lá da árvore, da pitangueira. Já pendurei ele aqui provisório. Porque medo de esquecer. aqui, essas plantas aqui do jardim vertical e o jardim vertical vão. Porque lá vai ter espaço pra pôr. Tirei também da árvore essa orquídea aqui. Essa orquídea aqui ela tava pendurada há muito tempo na árvore, mas ela não está florindo devido à sombra. Agora eu vou pôr ela num lugar mais ensolarado, com um pouco de sol. Aqui, ah, aqui eu separei nesses baldes e enfiei aqui aqueles vasos cone. Vaso cone é muito difícil de transportar. Porque eles não param, né? de pé. Então eu encaixei nesse balde aqui que tem mais dois, mais uma latinha ali, umas coisinhas. Difícil, viu? Ah, aqui é o jardim vertical. Aqui tem dois, as venezianas, ó. E aqui aquele tá ao contrário, né? Aquele jardim vertical onde eu tenho as latinhas. Quem me acompanha já sabe onde eu tenho as latinhas imitando ferrugem que já estão naqueles caixotinhos que eu mostrei. Bom, aqui, eu pus aqui por causa do sol. Pus isso. Aqui tem um pouco de planta nessa bacia. Essa aqui ela não gosta de sol direto aí eu pus assim. Porque tá batendo sol agora à tarde. Aqui tem mais um vaso que eu vou levar. Aqui também. Tem plantas que estão bem judiadas, viu? Aqui eu vou pôr mais plantas nessa bacia. O meu suporte de pôr ferramentas de... Eu que fiz, né? Ferramentas de plantio. aqui minhas caixas organizadoras que eu hoje limpei, arrumei e organizei pra levar. Coisas de plantar, gente. Tem um monte de coisa aí. Remédio pra planta. Aqui tem uns vasos. Esse banquinho aqui. Esse jardim vertical que eu falei que eu falei pra ela que eu vou deixar. Porque até com dó porque é tão lindo, né? Amarelo. Até combina com a casa que é amarela. Ai, gente. Ai, tem a minha ripsalis macarrão maravilhosa. Olha o tamanho dela. Eu vou levar. Vai ficar lindo lá no meu quintal. Nossa, tô até imaginando. E aqui no jardim, é só uma passadinha rápida. Vou deixar aquele vaso ali. Ai, não sei. Acho que vou deixar. Aqui eu vou deixar desse jeito que está. Tirei uns vasinhos que estavam ali. depois ela arruma, né? Planta mais coisas ali. Alive tudo vai ficar. Aquilo ali tudo vai ficar. Do jeito que vocês estão vendo vai ficar. Ai, eu arranquei umas folhas ali. Vou tirar. Umas plantas invasoras ali, ó. Eu tirei. Vou levar lá pra baixo. Ai, essa daqui eu vou levar. Preciso tirar ela daqui. É a primavera variegata. Ela é cor de rosa. Ela tá começando a dar flor. Lá, eu quero pôr flores lá em cima na minha varanda. E essa aqui, ó. Essa aqui é invasora. Eu vou levar. Quem sabe lá ela vai ficar melhor. São Bernardo, as plantas ficam bonitas. Esse aqui, essas bromelias, eu vou deixar pra ela. Porque eu vou levar dois vasos. Vou deixar esse aqui pra ela. Eu acho. Tô morrendo de dó. É bonita, né? Olha. Não sei. Vamos ver. Eu vou deixar pra ela que é certeza. É as que estão plantadas aqui no chão, gente. Essa aqui. Aquelas ali. Toda volta ali é bromelias, né? Aquela listadinha é linda. Tá nascendo uma nova ali. Aqui tem mais. Tá só precisando dar uma arrumada, uma limpada, tirar as folhas secas. Mas aqui tudo é bromelias, ó. Isso aqui é gerânio. Ó, que linda essa bromélia. Então eu vou deixar. Então eu tô deixando, né? O que tá no chão eu não vou arrancar. Ó, só precisa dar uma ajeitada, né? Que eu não tive tempo mesmo. Não tive. Nossa, só de pôr a mão na folha desse gerânio fica um perfume. Esse aqui vai ficar. Olha as florzinhas da Calanchói Marneriana. Agora é a época, né, gente? Que enche de flor. Fica a coisa mais linda. Aí ela vai chegar na chácara já com flores, né? Olha lá. Mais tudo isso aqui de vaso pra pôr nas caixas se couberem. Mais tudo isso aqui. Aqui eu já tirei, né? Mais todas essas aqui. Mais tem algumas penduradas aqui em cima, mas eu vou deixar. Outras eu vou levar. Ó. Tudo isso aqui. Tem vasos precisando de reparo, né, de arrumação. Gente, olha que cheinha que ela tá. Fofinha, né? Ó, patinha de urso. Então, é que como tem muita planta pra levar, eu pensei até de deixar, mas vou decidir. Então é isso, gente. Só pra vocês acompanharem comigo. Quem queria ver, ainda vou fazer mais vídeos, tá? Com topzinhos da mudança. E quem queria ver como que eu tô fazendo, é assim. Tô me organizando aqui do jeito que eu acho melhor, né? Tá bom? Então, eu vou finalizar esse vídeo e logo mais vai ter o vídeo da gente mudando. E... Olha que lindo que tá isso aqui. Asmaritaca. Final da tarde elas ficam desse jeito. Coisa mais linda, olha. Essa gaiolinha como tá linda. Então, eu vou finalizar o vídeo e aguardem aí os próximos vídeos do diário da mudança. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E obrigada pelos comentários maravilhosos de vocês. Deu comentário que me incentivam, né? Elogiando minha casa nova. Muita gente falando que não vê a hora de ver tudo arrumado. aí eu também, né? Eu? E vocês imaginam eu, né? Tá bom, gente? Um beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!